Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Luz do saber, há 25 anos vivendo e aprendendo. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. Brinzanete, levando o mundo até você. Odontoarte, planos odontológicos. Tony, eu até conversei um pouquinho com o Matheus, que é muito difícil você já sair do interior e ir pra fora, procurar esse mundo artístico. E eu queria saber contigo, quando foi que bateu aquele start de que você tinha conseguido isso? Eu acho que quando eu senti que eu consegui, foi quando, na verdade, eu saí daqui criança, né? E de repente acreditar na minha cidade, tipo, eu saí daqui, tinha 20 mil habitantes. Hoje tem 100 mil habitantes, né? E eu fui um cara que sempre, sempre penso de onde eu vim, entendeu? Eu valorizei sempre de onde eu vim, né? Eu invisto na minha cidade, desde sempre. Eu tive antes a oportunidade de investir em outros estados, investir em outra cidade e tal, não. Eu sempre escolhi o Xerambim acreditando que a minha cidade ia crescer, né? Porque eu acho que é isso que a gente percebe, que a gente sai da cidade da gente, mas a cidade não sai, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante pra todas as pessoas, é valorizar de onde veio, entendeu? Então, você vê que muitos que realmente não olham de onde veio, acaba que tem uma carreira não muito interessante, entendeu? Então, eu amo minha cidade, assim, hoje eu prefiro estar aqui do que estar em qualquer país. Já viajei em outros países, já viajei no Brasil inteiro. Mas aquela infância não sai de mim, entendeu? Porque eu acho que foi o melhor momento da minha vida toda, foi o que eu passei aqui quando era criança. Então, tá guardadinho no meu coração e não tem como sair aquilo, entendeu? Então, o que é que eu mais amo na minha vida é viver na minha cidade de novo, né? Que praticamente, uma vez por mês eu venho aqui, né? Eu investi aqui, a gente tem negócio, né? Você vê, a gente tem um hotel que eu sou apaixonado e onde eu saí, né? Eu não comprei lá fora, eu comprei aqui. Então, eu tenho esse privilégio. E aí, falando nessa questão, eu gostaria que você enviasse um recado para os jovens que estão realmente querendo... A gente vê compositor, cantor, que está saindo aqui da terra. A gente pode falar do Luan Rodrigues, do Jafinha, que também participou, do Pimenta Neto. Um recadinho para a juventude que realmente quer isso, sair daqui e crescer e levar o nome de Kixinambi para fora. Ah, eu falo só uma coisa, que Kixinambi tem alguma coisa diferente que consegue destacar tanto... Rapaz, eu não sei, assim, talentos, né? Se eu for falar aqui, eu nem... Inclusive, mundo de Júnior Gomes. Exatamente. Você viu Júnior Gomes, né? Tem essa revelação que você falou. Isso. Essa galera nova na composição. Existem muitos sanfoneiros aqui, muitos músicos que fizeram história. Ana Amélia fez história, né? O marido dela, João Filho. Ele não é daqui, mas hoje é, porque casou com a mulher daqui. Aí você vê quem mais. Eu tenho medo de esquecer alguém, né? No humor tem a Escolástica, tem... Meu Deus, o Fausto Nilo é impressionante. O acervo do Fausto Nilo, né? Então, cada um na sua área, cada um com o seu estilo. No futebol, o Yarlen, meu Deus, como o Yarlen chegou longe. A gente não tem a dimensão como é que o cara consegue ser bicampeão mundial. Nasceu aqui e ama a cidade dele. O que é mais interessante é isso. É uma cidade de muitos talentos, que com certeza vão vir muito mais, né? A gente acha que a gente tem alguma coisa diferente, né? Na música e no futebol, tem alguma coisa que é maravilhosa. Então, eu fico honrado. Outro dia eu estava até falando numa turma de jovem, sobre o Fausto Nilo, que as pessoas não têm muito conhecimento, porque não estudam, né? A música, assim... Mas eu cantei umas dez músicas do Fausto Nilo que as pessoas... E de quem é essa música? Pai do Cabralado e do Xarambi. Sério? É. Aí, pô, eu cantei várias músicas do Fausto Nilo que, pô, é uma das músicas mais lindas do mundo. E o cara é daqui, né? Então, você vê a importância e a cultura que o Xarambi tem, né? Então...